E aí quando eu conheci a parte de smart contracts, smart contracts é basicamente como se fosse um back-end descentralizado. O que eu quero dizer com isso? É um servidor que armazena dados, que provém dados, só que esses dados estão sendo armazenados na blockchain, que é um ambiente, um banco de dados descentralizados. Então basicamente a mudança de web 2 para web 3 é uma mudança de você entender o contexto, o contexto da tecnologia, ter esse mindset descentralizado. Então é principalmente isso, porque a linguagem em si que é utilizada nos smart contracts, que é o Solidity, não é um negócio difícil de aprender. O difícil de aprender é o contexto, como é que as coisas funcionam, a questão de blockchain mesmo, primitivas criptográficas, chave privada pública, e é essa parada. Mas é realmente uma mudança de contexto. Entender a dinâmica de validação, de como os dados são processados, mas até uma... A gente consegue fazer a analogia de, pô, é como se fosse no web 2, que você tem a nuvem, e agora o web 3, a nuvem é descentralizada, e todos os computadores, na verdade não são computadores do Google, ou do AWS, são computadores de pessoas que se conectam ali para armazenar esses dados, prover informação, prover validação sobre eles, então é basicamente esse shift que a gente está fazendo. Com certeza, com certeza. É essa parada mesmo que é basicamente a nuvem descentralizada. Esses termos de AWS, Google Cloud, que a galera usa, que são basicamente servidores... Antigamente, se tu quisesse ter um serviço, tu tinha um servidor próprio dentro da empresa, que tinha um baita custo para manter, baita custo para comprar os próprios computadores, e hoje em dia você consegue pegar a tua infraestrutura, pegar o teu código, rodar no AWS, que é o serviço da Amazon, e aí tu consegue ter o teu serviço globalmente espalhado, então tu não se limita à localização do teu servidor, ele vai ser rápido no Japão, vai ser rápido nos Estados Unidos, vai ser rápido no Brasil, e isso por um custo, digamos assim, recorrente, né? Você não precisa ter um investimento inicial de comprar todo o maquinário, você simplesmente paga um... Como se fosse um aluguel da rede. Exatamente, e aí isso te possibilita, cara, muitos modelos surgirem já dentro da internet, sem um custo grande, né, cara?